Também ele teve no passado Paula, um problema nas cordas vocais, ele teve que se afastar aí parece que ele colocou o Gugu no lugar dele isso faz muito tempo, tem mais de 30 anos, esse problema de saúde estava no mapa dele, ele curou tudo, né, mas estava, não? Não, não estava não, não aliás, doenças doenças para o Silvio Santos não tem quase nenhuma, gente porque assim, ele tem a casa 8 em touro, o touro é um animal forte então assim, além de por exemplo tem gente que vai ter a casa 8 em escorpião, também dura bastante né mas aí pode ter problemas nas partes íntimas, útero, mulher mais útero, homem na próstata, tem que tomar cuidado no touro sabe o que ele podia ter problema? com diabetes com colesterol alto porque é onde ele poderia abusar mas ele tem aluia e virgem então ele era muito regrado com a comida então ele tipo, vou comer ele gostava de comer óbvio ele gosta ele gosta muito de comer aliás, isso é uma coisa que deve estar deprimindo muito ele porque ele não está nem comer o que ele gosta ele pode porque tudo está limitado não tem vontade, né porque começa a limitar começa a ficar com menos vontade e e e assim além de durar muito tem isso também tem tem esses problemas que ele poderia ter mas como ele sempre se cuidou nem isso o ano passado foi lançado uma série sobre a vida dele não lembro onde que foi eu cheguei até a assistir mas não lembro onde que eu assisti que essa série inclusive até ele acho que não gostou ele deu uma entrevista assim rápido falou que não tinha gostado a família também não gostou porque tinha alguns momentos assim nessa série que ele parecia aquela pessoa autoritária aquela pessoa mandona às vezes até preconceituosa sabe acho que na série aparecia ele demitindo uma funcionária e dava a entender porque era ela era mulher ele é pelo que você falou ele não era nada disso nada disso gente nada de imagina imagina não realmente para você conseguir manter uma empresa do porte que ele tinha e são eram algumas empresas não era só o SBT você tem que ter um pulso mais firme com certeza não foi esse anjinho todo muitas vezes ele falou coisas que as pessoas não queriam escutar mas assim para poder manter o império dele né mas ele não nada disso ele deu muita oportunidade para mulheres gente tem mulher no SBT acho que até hoje né agora começou uma reestruturação que as meninas entraram elas têm uma visão mais moderna das coisas com modernidade né com até isso isso está difícil para ele porque ele não concorda com um monte até isso está difícil mas ele não pode mais mandar ele não tem mais capacidade né para estar lá mandando então até isso ele está silenciado então ele realmente tinha um pulso firme e tudo mas ele deu tanto gente eu lembro que ele era um dos únicos programas que tinham drags é foi um dos primeiros né que programa que tinha então assim se ele fosse uma pessoa desse jeito que pinta realmente ele não deve ter gostado porque também numa edição eu escrevo numa edição eu escrevo o que eu quiser não é se eu quiser pintar o André o André de mal eu pinto você de mal eu pego todos os seus cliques aí que você falou alguma coisa então é mais ou menos isso ele tem uma história de TV só de SBT são 42 anos muito mais se eu pegar todas as partes ruins eu tenho uma pessoa ruim mas ele não era não e sério não era não ele não é ai meu Deus vai e sério essas coisas filmes eles pegam a história real mas colocam umas coisas a mais pra vender também a gente vê vários filmes que é inspirado em histórias reais e tem coisas que não era que é adaptado imagina é isso mesmo missionário com Júpiter na casa 10 então assim tudo pra ele a carreira então imagina ele é gente boa mas ele preza mais pela família dele a gente percebe né Silvio Santos nunca foi ai tá na balada tá não sei o que tá em festa engravidou outra não tem essas histórias bem família né bem família então imagina não tem isso não eu vi a Ari Oi Ari é cliente querida ah tá ela comentou ai que adora ver os vídeos agradecer todo mundo que tá assistindo a Patrícia não é antepassada dele é de alguma forma né sabe quem é quem foi o desafio da vida dele e é o desafio né da vida dele é a Silvia e a Silvia a Silvia é filha adotiva adotiva é é muito complicado a relação a relação é porque a Silvia ama muito ele e quase que entende-se que ele tipo escolheu outra família e as duas primeiras filhas né ele tem um mas é mais a Silvia mesmo a Silvia tinha que vir a Silvia tinha que ser criada por ele a Silvia tinha tinha a vida entrelaçada a Silvia e a Cida né a Cida se foi e a Silvia ficou é uma coisa que vira está fora é estranho porque eu eu não vi nenhuma notícia eu não sei né a gente nem sabe tudo mas eu não vi nenhuma notícia dela indo visitar ele no hospital alguma coisa assim eu não vi eu vi da Dani e da Patrícia eu acho as duas a Patrícia eu sei que foi eu acho que a Rebeca também foi pelo que saiu saiu nas notícias e a Patrícia é isso mesmo tá bom a Silvia é a adoção vai adotar é a Silvia é adotada é isso mesmo e e é isso mais alguma coisa Paula que você queira falar deles senão a gente fala do signo eu queria falar da adoção não que isso seja ruim não é nunca né a adoção é um ato acho que é um dos atos mais bonitos de amor né você tem você tem um filho que não saiu da sua barriga então acho que é um dos atos mais bonitos que existem a adoção a gente se você é adotado acho que tem que até se sentir privilegiado porque você realmente foi escolhido com muito amor né é é isso mesmo né então vamos lá Tchau 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 Tchau, tchau.